A partir de hoje, bancos e instituições financeiras vão ter que emitir um recibo de quitação integral de débito de empréstimos e financiamentos. Com a nova regra, o documento deve ser entregue para o cliente, no máximo em 10 dias úteis. Guardar recibos de quitação de débito não é o forte de grande parte dos consumidores. Não guardo nenhum. Por que não? Ah, sei lá, não sei se está guardando não. Não guardo nada. O Daír é um bom exemplo de organização com os recibos. Para conseguir pagar algumas contas pessoais, o servidor público acabou recorrendo a um empréstimo de mais de 10 mil reais. E toda vez que quita uma parcela, guarda o extrato e anota tudo direitinho. Eu faço o controle, os extratos do banco, faço o controle digital também no computador, na planilha de Excel e lanço no caderno manual também. E vou acompanhando a evolução dos pagamentos, debitando mês a mês, que é um seguro que eu tenho, tenho certeza que no final vai estar tudo o kit com a instituição bancária, com o banco. Consumidores como o Daír agora vão ter uma segurança a mais. A partir de hoje, bancos e demais instituições financeiras vão ter que emitir no prazo de 10 dias úteis o recibo de quitação integral de débito. A norma será aplicada quando o consumidor terminar de pagar a dívida e a obrigatoriedade passa a existir após a solicitação do interessado. Dessa forma, é possível acumular menos comprovantes. Ele depende de uma regulamentação, de uma lei, para que ele possa fazer valer esses direitos. Se não houver um documento, uma lei escrita, muitas vezes ele não é atendido e não tem qualquer tipo de sanção para quem deixa de cumprir. O prazo de 10 dias não vale para os contratos de financiamento imobiliário, já que nesse caso, aumenta para 30 dias a contar da data de liquidação da dívida. A nova regra está coberta pelo Código de Defesa do Consumidor e, caso não seja cumprida, quem se sentir prejudicado poderá recorrer ao PROCON. Se realmente não for possível obter esse documento por via consensual, ele deve provocar o judiciário através de um advogado.